A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou por mais um ano o afastamento da promotora de justiça Ediane Santos Lousado, denunciada no âmbito da Operação Faroeste que apura esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no Oeste Baiano. A promotora está afastada do cargo desde dezembro do ano passado. Segundo a denúncia, ela teria vazado informações sigilosas do Ministério Público da Bahia relativas a procedimentos investigatórios em curso. Ao avaliar a necessidade da manutenção do afastamento, o relator do processo, o ministro Og Fernandes, destacou que os fatos criminosos ainda não foram julgados pela Corte Especial do STJ e que acordos de colaboração premiada firmados na Operação Faroeste resultaram em novos inquéritos e podem originar novas ações penais.